Entro nos mesmos lugares À procura de ti Vejo-te sentada aí Sinto-te olhar em mim Mas a minha timidez Não me deixa falar Eu sei que tu Finges nem reparar Nem reparar Que eu estou aqui Mesmo ao pé de ti Eu estou aqui Mesmo ao pé de ti Serai como a tua sombra Espelhada no chão Que se perde a noite Como água entre nós Vem ter comigo Mal posso esperar Mal posso esperar Que eu estou aqui Mesmo ao pé de ti Não sei Não sei Poderei Eu um dia Eu um dia Mesmo ao pé de ti Mesmo que Eu estarei aqui Sempre perto O pé de ti Eu um dia Eu um dia Eu um dia Eu um dia Obrigado.